Deus tem cuidado de vós Sim, Deus tem cuidado de vós Sua força é o amor derramado entre nós Porque Deus tem cuidado de vós Deus tem cuidado de ti Sim, Deus tem cuidado de ti Sua força é o amor derramado sem fim Porque Deus tem cuidado de ti Ele não permitirá que um amado seu Sofra mais do que possa suportar Ele assim prometeu e cumprirá Toda lágrima há de enxugar Levanta-te, alegra-te Aflições no mundo encontrarás Levanta-te, alegra-te Porque é certo a vitória virá Deus tem cuidado de vós Sim, Deus tem cuidado de vós Sua força é o amor derramado entre nós Porque Deus tem cuidado de vós Deus tem cuidado de ti Sim, Deus tem cuidado de vós Sua força é o amor derramado entre nós Sua força é o amor derramado entre nós Ele não permitirá Ele não permitirá que um amado seu Sofra mais do que possa suportar Ele assim prometeu e cumprirá Toda lágrima há de enxugar Levanta-te, alegra-te Levanta-te, alegra-te Aflições no mundo encontrarás Levanta-te, alegra-te Porque é certo a vitória virá Virá, virá, virá É certo a vitória virá É certo a vitória virá Chegou, chegou, chegou A vitória chegou Levanta-te Solo Levanta-te, alegra-te Dizem开 O levanta-te, alegra-te Eu não queria Voz Que salut Dizem que Amém.